Eeeeeee! Vai! Mas tem um! O Miguel não veio pra protegir, hein? O Miguel não veio pra protegir ainda, se for! Achei que ia lutar tudo! Achei que ia lutar tudo! Achei que ia lutar tudo! Ele mandou o oito de cabeça! Achei que ia lutar tudo! Comentear! Comentear! Você ia lutar mais? Vai, Doutor Farou! Vou tomar água! O cara tá... Toma assim, ó! Tem a mão aqui em cima da pecinha! Toma! Toma! O que é isso? oso Juiz problema o que acontecesse no jogo Misericórdia! 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 A gente vai para fora. Opa! Presta aí, pode ficar ali. Tudo não está certo. Não, não aí. Pode ficar ali. Você vai para lá. Eu estou vendo. Olha que topo. O que é? Me escuta. Você vai para de brincar, viu? Está brincando também, Vitor? Está brincando também, Vitor? Vai! Taca! Queimou! Vai! Taca! Taca! Não pega! Taca! Taca! Tta! 现在! Taca! Taca! Ya está mesmo, vamos! Você vai a provocar, más! Ah! 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 Mano, dá uma passarela. Aí vai... Aqui tá! Ai, ai, quem... E aí, não! Não, não! Vem, eu tô vendo! Vem! Vem! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Vem, eu tenho que ir! Olha a luta! O Victor correndo pra lá e pra cá Tendo que tá na brincadeira Vem, Quiro! Vem, Quiro!